Música Daniel Nazilão Rupestre, que é Geperial nessa noite aí, certo? Então é isso mesmo Música 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 Já já vai Uma oito 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 é Mas com toda certeza A maldade de lutar Ela sempre pensa a perna Vai ser na minha mãe Seus fãs me detêm Não se aprevo de 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 fãs me detêm Seio no meu lado Quando você mora, chega voto there, oramãe. Olha! saker aqui só gostando, Quando eu morro todoomo caَّga o caubião Se a mão eplo cola, O que é 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.